Olá meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Estão se alimentando direitinho, se cuidando direitinho? Muito bem, vamos agradecer ao Papai do Céu por mais um momento de estudo, por mais um momento de aprendizagem, como é bom a gente aprender. E a gente tem que agradecer a quem? O Papai do Céu, não é? Então coloca a mãozinha aqui e nós vamos fazer a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém? Amém! Nossa aula hoje de arte é uma aula muito legal. Eu vou primeiro começar falando que dia 15 agora é o dia sabe o quê? Da escola, o lugar onde a gente não só aprende, mas onde a gente faz tantas amizades legais, tem professores legais, tem pessoas legais. Quem aqui gosta da escola? Eu! Eu sei que todo mundo está morrendo de saudade, como a professora também está. Mas vamos aguardar, tá? Deixa tudo na mão do papai do céu, que ele está providenciando, para a gente voltar. E sabia, gente, que lá na nossa aula de ciências, a professora Juna também falou dos animais vertebrados, que têm ossos, que têm vértebras, e os invertebrados, que não têm ossos, que não têm vértebras. E olha o que tem no nosso painel. Eu tenho aqui tantas coisas legais. Eu tenho matemática, eu tenho português, eu tenho tudo. E olha só o que é que eu tenho aqui. Um animal invertebrado. Quem é que sabe isso aqui? A dona minhoca. Vê como ela não tem ossos, ó. Ela anda, ó, se rastejando. E eu tenho também aqui, ó, o peixe. Por falar em peixe, que é um animal vertebrado, porque ele tem vértebra, né? Sabia que dia 22, também agora de março, é o dia da água. Um elemento muito importante para a nossa vida. Sem ela, a gente não consegue viver. E aí, juntando o dia da escola, o dia da água, eu vou ter uma tarefa maravilhosa para vocês. Vocês, além de serem detetives, vão ser os artesãos. É, vamos botar a mãozinha na massa? Fácil, fácil, fácil. Não precisa ter que comprar nada. Vocês vão pegar. Olha só. Aqui, eu tenho um animal invertebrado. Que é quem? É a dona minhoca. Vocês estão vendo o que é que tem aqui? Ó, papel colorido. Vocês vão cortar as tirinhas, vão dobrar, fazer os círculos e colar. A cabecinha dela, você pode fazer os olhinhos no papel branco, pintar e colar num círculo também de papel. E faz aqui, olha aqui. Precisou gastar? Não. Não é para estar pedindo a mamãe para estar comprando nada. Use o material que você tem em casa, certo? Aí, nós temos outra dica. Vocês também podem fazer um animal vertebrado. Olha aqui o nosso jacaré. Aqui, eu tenho certeza que tem, ó. Bandeja de ovo, tá vendo? Aqueles depósitos descartáveis que vêm com sanduíche ou que vêm com pedaço de queijo. Ó, ó os olhinhos. Pega o papel branco, faz os olhinhos e cola. As pernas do jacaré, vocês podem fazer com papel branco, pinta com a cor verde lápis e cola na caixa do ovo. Precisou gastar muito? Não. Então, essa é a nossa aula de artes. Nós aprendemos que dia 15 é o dia da escola e dia 22 é o dia da água. Aprendemos sobre os animais vertebrados e invertebrados. Olha quanto conteúdo a gente aprendeu. Então, capricha na nossa arte que quando a gente voltar, a gente vai fazer uma exposição desses animais. O terceiro ano A e o terceiro ano B. Preste atenção, terceiros anos. Todos vocês têm que fazer a mesma coisa. Combinado? Um beijo grande e até a próxima, meus amores. Um beijo grande e até a próxima.